Olha só meus amigos e minhas amigas, estamos aqui trabalhando no começo de uma casa arrancamos uma parede antiga que era desse tijolo aqui ó, de 14 para colocar um de 11,5 já fizemos ali toda aquela parede para lá, todinha estamos trabalhando aqui com duas linhas, uma embaixo, outra em cima para não, a linha está um pouco escura que eu trabalhei onde tinha barro vermelho ela ficou escura, mas é duas linhas para que? para o tijolo nem sair para fora nem para dentro, para ficar alinhadinho aí ó, essa base aqui é laje, aí o que nós estamos fazendo aqui nessa base aqui para dar uma colagem melhor já varremos, já aguamos, é porque já secou né, lavamos aqui bonitinho então nós vamos pegar um baldinho, pegar aqui um pouquinho de cimento aqui só de cimento, aí nós vamos aqui ó, com um pouquinho ó, de chapisquinho flex da Dry Leves aí vamos por aqui ó, junto com o cimento aqui ó aí nós vamos pegar a brocha que já está suja, que nós já estamos usando ó então nós vamos fazer um mingauzinho aqui ó, vamos mexer bem, uma natinha de cimento ó ó, e vamos aplicar aqui ó, ó, nessa laje aqui ó o chapisquinho flex, ele é um promotor de aderência, que serve para trabalhar em EPS vai dar uma cola no, para chapisco né, para chapiscar, você põe no chapisco, vai dar uma cola e você encontra ele no site www.escutaoveio.com e se você chegar no site www.escutaoveio.com, falar que viu no canal José Maria Lima você vai ter 5% de desconto ó, é só você apresentar o meu cupom JML5 que você vai ter um desconto de 5% na hora, olha só aqui ó, aqui nem vai entortar para cá nem para lá, pronto, então corre lá gente, chapisquinho flex é muito bom, bom demais olha só, essa massa aqui também tem chapisquinho flex aí ó, então você vai vir aqui ó, vai fazer assim ó, na hora chegou aqui ó, chegou aqui ó, encostou aqui ó, tem ali embaixo, aqui em cima, você não vai ter nenhum trabalho aí ó pronto aí ó eu já picotei e já fiz aqui um trabalho de de varrer, de lavar e agora vem aqui, ó então aqui agora nós vamos pra cá, ó vamos aqui com a massa aqui, ó antes de secar, ó aqui é com duas linhas, gente com duas linhas não tem segredo, viu? já joga o dedo no like aí abençoa o canal Zé Maria Lima a massa também tem chapisquinho, gente então a primeira fileira é muito importante que você faça isso aqui, viu? aqui, ó tudo com duas linhas tudo com duas linhas maravilha todinha aqui, ó todinha aqui assim, ó fechou de bola aí, ó um abração e até o próximo vídeo tchau, minha gente fica com Deus, hein? tchau, tchau, tchau tchau, tchau